Música Olá meu irmão, meu amigo, Eliminador da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos falar sobre a formação da Terra, o seu resfriamento, o aparecimento dos animais e os períodos primários, secundários e terciários até e recebendo o selo com o aparecimento do homem. Assista os estudos, vem conosco. Boa tarde a todos, pessoal. Como é que está meu som? Ah, maravilha, boa tarde. Seja bem-vindo, Eduardo. Meus irmãos, para começarmos os nossos estudos, eu gostaria... Ah! Alguém de vocês, algum... Eu gostaria de um voluntário para fazer a nossa prece. Alguém gostaria de fazer a prece para nós? Minha amiga, Eduardo. Oh, maravilha. Suspende a sua mão, então, Eduardo. Boa tarde a todos. O som como está? Olá, Ocefal. Boa tarde, Décio. Obrigado pelo promos, então, mentalizar a figura do Mestre Jesus. E, antes de tudo, agradecer. Agradecer por estarmos ainda em caminhada, ainda protegidos, ainda em condições de raciocinar, de caminhar, de aprender. E por ainda termos colegas como Décio e outros aqui que podem tirar nossas dúvidas e nos estimular, que é o da evolução. Graças te damos, Jesus, por tudo isso. por nossa família, pelas dificuldades, pelas pedras no caminho, pois só assim aprendemos. Só assim evoluímos. Só assim alcançaremos o nosso objetivo, que é a nossa perfeição relativa. Em teu santo nome, Jesus, iniciamos este que é mais um trabalho seu. graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado, meu irmão. Muita luz, muita paz. Muito obrigado por você ter feito essa prece para nós. Muito obrigado mesmo. Que a divina e doce paz do Mestre Nazareno nos envolva nesta tarde e que sejamos e que sejamos intuídos e inspirados ao propósito de bem servir. Eu gostaria de solicitar algum dos presentes que colocasse um número de 1 a 288, por gentileza. vamos falar e ler uma mensagem de minuto de sabedoria. 222, caminhando, colocou. Obrigado, caminhando. 2, 2, 2. Quem gosta de bingo diz que é três patinhos na lagoa. Então, 222, caminhando, diz, caminhando, se você não sabe perdoar sem esquecer, é sinal de que você não compreendeu ainda a verdade e o caminho a seguir. Quer dizer que a gente tem que perdoar para esquecer. procure perdoar e esquecer as mágoas e ofensas, as intrigas e calúnias. Mantenha-se em tal atitude que nenhuma calúnia possa atingir. Perdoe e siga seu caminho. Quando o caluniador abrir os olhos, você estará tão distante dele que não poderá mais ouvir a sua voz cheia de veneno. E, na verdade, e foi nos dito que quem perdoa que efetivamente ganha. Porque se você não perdoa, você fica naquele, como disse a palestrante anterior, a palestrante no momento anterior, falando que você fica com aquilo dentro de si. Boa tarde, João. José, seja bem-vindo. Você fica com aquilo dentro de você, fica com aquilo em você, é querendo justiça, querendo revide. Então, é você e você não esquece aquela pessoa que te fez mal, aquele caluniador. Então, esqueça-o, perdoa. Já foi dito, Jesus disse com propriedade, que quem ganha efetivamente é aquela pessoa que perdoa, é aquela pessoa que efetivamente passa uma borracha em cima. Então, está aí, caminhando, está aí a sua mensagem. e essa é a mensagem do Minuto de Sabedoria de Torres Pastorino. Meus irmãos, hoje eu estava até falando em PVT para o Acerfall e falava a mesma que os estudos de hoje poderiam, para muitos, constituir assim um estudo mais monótono, porque a gente vai falar na Gênesis sobre a criação, esse período geológico, esse esboço geológico da Terra, a formação da Terra, e para alguns pode tornar assim até monótono. e é um livro que é pouco estudado da doutrina espírita, no centro espírita, nesses grupos de estudo, é pouco estudado. Eu não sabia que ela não era espírita. Simba coloca, pena que a família do Pastorino não seja espírita e tenha recolhido todos os seus trabalhos que puderam. Também não tinha essa leitura. É extraordinário, isso aí foi quando ele trabalha na rádio de Rio de Janeiro, ele colhia esses pensamentos de ouvintes, e fez esse opusco que constituiu um best-seller, esse Minuto de Sabedoria. Mas parece-me que ele tem outros trabalhos publicados. Falávamos anteriormente, isso há quase 15 ou 20 dias atrás, relativamente aos estudos do resfriamento da Terra, da sua formação, uranografia, que foi a parte anterior que estudou, que estudamos, agora vamos estudar essa parte do esboço geológico da Terra, que constitui mais nesses períodos geológicos. Vamos ver se conseguimos chegar, terminar, inclusive, o terceiro período, o período terciário, porque, como vamos ver aqui, são seis períodos. Braz, seja bem-vindo, paz e luz, irmão. Então, na verdade, a Terra, ela contém em si, vamos dizer, ela encerra em si toda a sua formação. Ela é formada por camadas geológicas. se você furar, se você furar desde um centímetro e adentrando, a cada parte que você adentra com relação a esse furo, você depara com camada geológica diferente. E a ciência que estuda esse conjunto e dá forma e explica a constituição dessa diversidade é a geologia. A geologia é a ciência que estuda a formação da Terra. Então, se você verificar e a geologia, ela não supõe, ela pega fatos concretos, analisa e deduz. Então, há dedução lógica e sensata, não há ilação, não há até diversação sobre algum ponto. Então, a geologia é uma ciência de observação, não tem dedução e não tem pontos duvidosos, vamos dizer assim. É como dois e dois são quatro, não são quatro quando a conta está errada. Valeu, Braz. Então, a geologia contribuiu e contribui muito para os estudos dessas alçadas, estudo dessas tessituras, vamos dizer assim, da Terra, associado com a astronomia, né? Como sem a astronomia, a gênese do mundo ainda estaria nas trevas, ou seja, nós estaríamos ainda como a própria gênese bíblica, ali, aquelas alegorias faladas relativamente à criação do homem, a criação da Terra em seis dias, e aquelas colocações literárias e até certo ponto bastante poéticas nós estaríamos vivendo, mas depois, ou seja, a Terra, o centro do universo, essas estrelas estão e simplesmente para clarear e para embelezar a vida do homem, né? A Terra, o próprio centro, o Sol girando em torno da Terra, aí, essa outra ciência, a astronomia desvendou, desvendou isso. Em todos os terrenos onde existem valas, escavações naturais ou praticadas pelo homem, nota-se a gente verifica a estratificação, o jeito. Aqui, por exemplo, onde eu moro, indo para a Bahia, é na parte nordeste, indo para a Bahia, tem uma serra e você verifica essa serra e a gente dá para perceber e verificar as marcas de alguma coisa líquida ou água ou lavas vulcânicas. A gente percebe naturalmente que esse líquido foi esfriando se fosse lava ou se fosse mar, é que existia um líquido aqui. Ora, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para corroborar esta afirmação feita aqui para o Kardec relativamente às marcas não só no que nós furamos, mas nas montanhas ou nessas elevações que a gente depara. Aqui tem essa serra com isso. Simba coloca a Bíblia anterior a 1575 ano da coordenação de Copérnico. A Bíblia dizia que no quarto dia Deus criou o sol e a lua girando em torno da terra. Veja bem. Então, essas partes essas partes bíblicas a gente verifica que na verdade a própria geologia caracterizou que esses períodos criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo é, na verdade, a rigor, um período geológico muito grande. Então, ela não foi, na verdade, criada em seis dias a terra, mas em seis períodos. e a própria geologia já verificando e olhando essas estratificações da terra achou-se ossadas, humanas, ossadas de algum antropóide, de algum macaco muito próximo à escala hominídea, bem evoluída, há milhões e milhões de anos atrás. E, no entanto, a gênese bíblica caracteriza que o mundo ele tem aproximadamente quatro mil, quatro mil e cem anos de Cristo, ou seja, estaria com seis mil e cem anos e nós aqui, em Minas Gerais, achou-se um fóssil, parece que foi a Lucie, não, a Lucie foi na África, aqui achou um fóssil de mais de sessenta mil anos com as características, com as características humanas. É muito posterior ao Sol, não é? As camadas inferiores colocadas abaixo da camada vegetal receberam em geologia o nome de rochas, palavra que nessa acepção nem sempre implica a ideia de substância pedrosa, concreta, significante. Antes, um leito, nem uma substância mineral qualquer. E é bom ressaltar que quando do resfriamento da Terra, antes do resfriamento, aquilo era uma amálgama, era um fogo, era uma lava, bastante quente. E no próprio centro da Terra é muito quente ainda. A ciência nos diz que a cada 30 metros que cavucamos, você aumenta um grau Celso. Eduardo Palmeira coloca lá, graças ao carbono 14, pode-se afirmar que o planeta tem 4,5 bilhões de anos a 5. Lucia acha que é na América do Sul, foi na América do Sul, ela foi lá em Minas Gerais. E o humanoide pitecantropos erecto tem a sua data aproximadamente de 65 milhões. 65 milhões. e o pitecantrópico erectus ele já tinha alguma forma associativa na caverna, ele já reunia para caçar, para abater a sua presa, quer dizer, já tinha uma forma social. Fraterna, boa tarde, seja bem-vindo. É bom ressaltar que quando Eduardo Palmeira coloca aí na área de texto, a Terra há 4 bilhões de anos, e isso o carbono 14 nos assevera e nos direciona a esse montante de tempo, mas o universo, segundo a física, estima-se que, e hoje a teoria mais é mais defendida, seria o Big Bang, isso ocorreu há 14,5 a 15 bilhões, ou seja, 15 bilhões de anos. Então, ocorreu há 15 bilhões de anos, e o nosso sistema solar à Terra tem por volta de 4,5 bilhões, ou seja, praticamente um terço da idade do universo desse Big Bang. Mas aí, o irmão Odércio, nós vamos, nós vamos ainda ter essa dimensão, compreender quando a Terra foi formada? Sim, nessa evolução e quando atingirmos, quando nós atingirmos, vamos dizer assim, os mundos celestes que já não precisamos mais encarnar, ou seja, o espírito e inteligenciar a matéria, aí sim, nós teremos um poder de compreensão maior. Por quê? No momento, nós estamos mais próximo dos mundos, da primitividade dos mundos, do mundo primitivo, do que da angelitude, nós estamos tão somente um mundo acima dos primitivos. Simba coloca, hoje a nova teoria é que o Big Bang seja uma explosão de um buraco negro, logo existe outro universo, buraco branco, paralelo ao nosso. E relativo ao buraco negro, ele, dada a sua, não é imantação, não, a sua parte gravitacional muito forte, ele direciona para o mesmo até a própria luz, a luz faz curva perante o buraco negro, chupa, há um processo de sucção muito grande. Relativamente, então, fala-se que quando desce a explosão, o nosso sistema solar, o sol também, uma partícula ígnea muito forte, e como a gota surgiu os nove ou os oito planetas aqui do nosso sistema solar, e relativamente aos, relativamente a esses planetas, foi como se uma gota que na época ígnea também saísse do sol, dessa própria explosão, foi resfriando e a terra o que é hoje, e aqui nos estudos a gente vê que ela está sempre esfriando. E quando Eduardo colocou lá que o sistema do nosso órbito, a terra tem alguma coisa, 4,5 bilhões de anos, e os cientistas, através do próprio carbono cartoso e dado a esse resfriamento, daqui 4,5 bilhões de anos, o mundo vai acabar sim, e não agora, nesse ano, 21 de 12, de 2012, conforme o fim do calendário maia. Então, a terra acabará para as formas orgânicas que dependem de oxigênio, azoto, que é o nitrogênio, e o próprio carbono. as formas orgânicas constituídas de animal, vegetal e mineral, e quando a gente fala nesses três reinos, nós conhecemos esses três reinos, mas no universo tem dezenas ou centenas de reinos sem ser esse que nós não conhecemos ainda. Então, por isso, conforme diz Simba, é que, no fundo, ele se transforma em buraco branco. Então, dentro do próprio buraco negro, eu não tinha essa leitura, Simba, há, então, uma parte branca, e há uma gravidade, há uma sucção de planetas, de satélites, de estrelas mesmo, para esse buraco negro. Interrogando-se a natureza, relativa àquelas camadas geológicas que falávamos, vem a saber de modo mais positivo se, na época da sua formação, a região onde ela se apresenta era ocupada por mar, lagos, florestas, ou se era povoado por animais. Porque a própria geologia, meus irmãos, em cavucar, em desenterrar, em fazer algumas valas em determinadas localizações, montanhosas, em determinada parte do orbe, na África, que, sobretudo, foi praticamente o início da civilização, encontra-se cavernas, encontra ossadas, encontra, à medida que vai aprofundando, então, você verifica ossadas, você verifica osso de dinossauros, de animais, de peixes, que foram os primeiros habitantes. Então, os estudos da camada geológica atestam, como nós dissemos inicialmente, essa formação sucessiva de seres. Longe de pensarmos concluirmos de que Deus fez o homem há quatro mil anos atrás, seis mil anos atrás, quatro mil anos antes de Cristo, via Adão e Eva. Então, longe, ali é uma metáfora muito, uma alegoria muito importante, a Bíblia em si, ela é extraordinária como alegoria, depreende de cada, da própria Gênesis, a própria parte mosaica, a Torá todinha, mas, na verdade, a gente percebe que ali eram escritos para um povo que não tinha um conhecimento mais evoluído, eram pessoas que lutavam para adquirir terra, para alimentar, para comer, enfim, para sobreviver materialmente. E, relativamente, é o estado primitivo que nós estamos falando, costuma-se dizer proverbialmente, no lugar que há fumaça, há fogo. Isso é uma verdade em contexto. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem um foco. onde há fumaça, há fogo. E, se tiver um fogo, tem um foco, naturalmente. Naturalmente, né? Ora, pelos fatos que se passa sob as nossas vistas, não é apenas a fumaça que se produz na Terra, mas o fogo bastante real, que é a de ter um foco. e esse fogo, esse fogo, vindo desse fogo do interior do planeta, diz Kardec, não do alto, o foco lhe há de estar no interior. E, como o fogo é permanente, o foco também é permanente. Ele há de ser. Então, hoje, e, inclusive, a própria, o centro da Terra, ele é ígneo. E está esfriando, resfriando, né? Eu, cientificamente, eu não sei qual a temperatura que resfria anualmente, ou de década em década, mas está resfriando. Tanto é que, assim como o nosso amigo Eduardo colocou lá, acima, na área de texto, que, Pedrinho Dragon, seja bem-vindo, tá? Paz e Luz. Abraço, amigo. Então, que tem 4 bilhões e 4 bilhões e meio de ano, quanto a sua formação, esse resfriamento vai demorar mais 4 e meio bilhões e a vida, como a conhecemos, ela será exterminada. Aliás, é muito viável e variável a espessura da Terra, né? Tem lugar que ela é simples, é pequena, é terra, é, 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 é muito, a crosta, a espessura da costa é fininha, tanto é que essas localidades são mais, tem mais vulcão, tem a área vulcânica, né? Ocasionalmente, está havendo a erupção e essa parte ígnea sai do centro e evola-se, sai, né? e vem para fora e vem para fora da Terra. Na época em que, diz aqui, na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Veja que coisa interessante. E um cientista já disse, Lavoisier, né? Que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o volume, a própria física, chegou e concluiu que, em termos de volume, o que era a Terra em termos de átomos, há milhões de anos atrás, após a própria explosão do Big Bang, é o que é hoje. Então, nada se cria, tudo se transforma. Todas as matérias sucessivas, é, suscetíveis de se volatizar, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achava no estado de gás. Então, naquela época, chovia, chovia gases, de tsunami, né? Chovia gases, chumbos derretidos, os enxofre e metais no seu estado líquido, caía chuva extremamente quente. Mas, é bom que se ressalta que esses metais advieram do fluido universal. E o fluido universal já continha ou contém a vida. Contém o hibrião da vida. justamente por causa de nada se cria, nada se transforma, né? Nada se muda, tudo se transforma, ele foi guilhotinado, como o próprio sexo. Sócrates também foi obrigado a tomar cicuta porque disseram que o mesmo estava com a juventude, onde ele falava que a vida não se exterminava na Terra, mais que teria uma vida após a morte. Crito lhe disse, mestre, mestre, eu vim aqui lhe salvar, eles vão enforcá-lo, dar a cicuta, dar o veneno mortal. Não, mas quem falou que eu vou morrer? Meu discípulo, Crito, pode, e ele pegava na pele, estou pegando aqui, estou pegando no braço, a mesma coisa, ele pegava na pele, pode acabar essa pacha orgânica, isso aqui não é Sócrates. Quer dizer, então por ele ensinar que as ideias transcendiam, a individualidade não estava tão somente vinculada do berço ao túmulo, ele foi condenado a tomar cicuta porquanto estava corrompendo a juventude da época, segundo a sociedade. E isso é 450 anos antes de Cristo, mas se a gente nos nossos tempos aqui, em 1400, na época da Idade Média, as cruzadas, quanto, quantas pessoas a igreja exterminou, matou, o próprio Allan Kardec quando ele foi padre Rousse, ele através das cruzadas ele foi queimado. John Rousse, padre Rousse, não, John Rousse. Afonso, Miguel, seja bem-vindo à Sala Luz. Então, esses vapores aquosos, dado a grande pressão e o calor existente na Terra, evaporavam, os metais evaporavam e caíam num segundo momento em formas torrenciais de chuvas bastante fortes, bastante fortes, bastante fortes e com calor extraordinariamente grande, derretendo tudo. E ali havia fendas na Terra, havia fendas, havia valas e o próprio calor quando não havia adentrava a Terra e sedimentava mais no centro. pois bem, este período é o que ficou caracterizado o período primário, esse período de resfriamento. Já o período secundário, com o período de transição, ou seja, esta chuva de ácidos, de metais, chuvas torrenciais, com o resfriamento passou-se para o período muito quente também, que é o período secundário. Então, observa-se que nesse período primário, praticamente não tinha vida da forma que é, não tinha peixes, não tinha... Aí, à medida que a água foi resfriando, nasceram ou criaram os primeiros peixes. Através das partículas fluídicas que estavam latentes, conforme nós dissemos, esses materiais foram advindos da parte fluídica e o fluido contém vida, não é? A matéria primeira que advém todas as outras matérias contém a vida. Então, aí começou a ter vida, a nascer, a ter vida em várias partes, a geração espontânea, da matéria, a teoria da geração espontânea. O período secundário, ele é caracterizado sob o aspecto mineral, por numerosas e fortes camadas, até esta formação lenta, e ali começou a aparecer as águas. E quando, no secundário, então, começou a aparecer os peixes, os peixes, os peixes largartos, já foi o início, e no fim do secundário, que começou a aparecer os dinossauros, os dinossauros. De primeira, eram aqueles peixão, aqueles lagartos com boca de jacaré, e isso, nós não estamos falando, meus irmãos, no aspecto de lação, de suposição, não. isso tudo, já foi pesquisado, tem, 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 ossadas encontradas pela geologia, não é, é expectativa ou posicionamento ou pensamento de algum estudioso. É, é coisa efetivamente encontrada, ossada encontrada, verificada. Isis Semvel, seja bem-vindo à sala luz, meu irmão. Então, o período secundário, ele foi um período que vieram os peixes e no final do período secundário, o período secundário, os dinossauros, né? E à medida que ia resfriando, começou também a vegetação. À época, eram as árvores grandes, as folhas duras, e à medida que o clima foi resfriando, a vegetação ficou tenra, ficou bole, ficou macia, e servia de alimento para os animais. Aí, naturalmente, os animais foram também evoluindo, dado essa própria alimentação. Verifica que tanto a matéria como os animais passam por evolução, mudanças, né? A matéria também sofre evolução. e veja bem, meus irmãos, dos ditos obras básicas de Kardec, esse aqui, a Gênese, foi o único que não passou pelaquele Conselho Universal dos Espíritos. Aqui ajudou a família Camarion, era um grande médium, incorporado Galileu, Galilei e outros físicos da época, ajudaram, e outros médios, ajudaram substancialmente Kardec a elaborar essa obra. Mas, não deixa de ser uma obra inspirada também por médios, tem muita coisa de Kardec, mas, inspirada por médio, ela não é totalmente de Kardec. A espiritualidade trabalhou substancialmente nesta obra também. Essa foi a última obra de Kardec. Pois bem, ele estava escrevendo, posteriormente, ele estava trabalhando magnetismo e espiritismo, ele ia fazer uma obra de uma junção do próprio magnetismo, porque ele era um grande magnetista. Muito bem, no período terceiro, os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traço de uma destruição geral. Então, houve, como posteriormente a gente vai ver do dilúvio geral, não aquele dilúvio bíblico, que foi parcial, mas a Terra foi caracterizada pela ciência geológica, pela própria geologia, que houve um dilúvio geral, realmente. Aquele da Bíblia, lá da Gênese, que Noé fez, aquilo foi um dilúvio parcial, um dilúvio regional. Então, houve um período que praticamente foi exterminado aquelas formas primárias de animais e de vegetais. A partir daí, começou uma vegetação terra, umas folhas e tipo de capim, quase já do jeito que nós conhecemos. E em função desta parte mais frágil, melhor, mais macia, a constituição animal da época também evoluiu e ficou mais próxima da nossa também. Ter-se-ia, pois, de supor que a quantidade de água diminuiu e, então, caberia perguntar o que fora feito da porção que desapareceu os levantamentos. faz fato hoje incontestável e explica de maneira lógica e rigorosa os depósitos marinhos que se encontra sobretudo no sopé de montanha, porque é muito simples nós chegarmos e, não, mas esse calor, um calor estapafúrdio evaporou a água e a água sumiu. Mas, como foi dito aqui, não tem em termos de volume a Terra não é um átomo menor em termos do volume do que é hoje. Para onde foi essa água? Essa água naturalmente adentrou e tem hoje camadas aquíferas, tem, vamos dizer assim, mar dentro da própria Terra em sopé na parte básica de montanha. Tudo isso, meus irmãos, e nós estamos vendo essa parte para logo das próximas vezes que vamos estudar, já vamos estudar o aparecimento do homem. É bem verdade que aqui nós estamos fazendo uma síntese, uma sinopse bastante reduzida, mas os próprios estudos, ou seja, daqui 20 dias, quando voltarmos a estudar novamente a Gênesis, nós já vamos entrar no aparecimento do homem. estando mudada as condições de vitalidade, dado o resfriamento natural, mais depurada a atmosfera, porque já poderia respirar, formaram-se novas espécies e, naturalmente, organizações, meus irmãos, mais perfeitas, mais terras, mais dóceis. O período terciário em que vários continentes se formaram, caracterizou-se pelo aparecimento de animais terrestres. Então, até o secundário, eram mais peixe, baleia, alguns répteis, alguns peixes que, ocasionalmente, saíam da água e a água, àquela época, era uma água quente, não era uma água como a concebemos e conhecemos hoje. Então, o período terciário, aí, a vida nasceu, adveio da água. Então, os animais foram saindo, os répteis, répteis, né, e foram formando e até chegar, efetivamente, o que somos hoje. Assim como o período de transição assistiu ao nascimento de uma vegetação colossal e grande, né, servia, é muito, os répteis monstruosos, também o terceiro presenciou o gigantesco, mamífos. Ali foi os hipopótamos, os grandes, os elefantes, os renascerantes, né, o mastodonte, tudo isso foi de um período, da parte do período inicial do terceiro. Eram feras, eram animais de 4 a 6 metros, animais grandes. Então, quando a gente vê esses filmes, quando a gente vê isso, de uma certa forma, há muita, há muita poesia, há muita ficção, mas, na verdade, existiu. Na verdade, existiu. Período diluviano. Olha, vamos chegar no período diluviano agora, mas não aquele dilúvio bíblico. Este período teve a assinalar um dos maiores cataclismos que envolveu o globo, todo o globo, cuja superfície, ele mudou mais uma vez o aspecto, destruindo imensas espécies vivas, praticamente todo. E acontecia que aqueles animais menores, ou mesmo maiores, corriam para os locais mais altos, ficavam em cavernas, uns comiam os outros. Tanto é que, na África, a geologia em arqueologia, né, em furar, em processar algumas valas, encontrou em algumas cavernas várias ossadas, ossadas, e isso é na própria estrutura de terra, ossadas de elefantos, ossadas de animais, ossadas de peixe, por estratificação da terra. E isso a própria geologia comprova. Então, a gente verifica que isso não é ilação, não é pensamento, não é um posicionamento filosófico, existe realmente de fato. Então, houve o dilúvio, esse dilúvio foi por extensão total da terra. Então, a terra, só o que nós vimos nos estudos de hoje, ela acabou-se umas duas ou três vezes. O mundo, literalmente, acabou. Não é que o mundo acabou, acabou as vidas que estavam nele, naquele estágio, naquele tempo da ocorrência do fenômeno. esse foi, pois, o verdadeiro dilúvio universal. Dividem as opiniões relativamente às suas causas vestibulares, não é? Mas o certo é que a ciência ora nenhuma nega e fala-se de uma forma bastante contundente e o evidenciam à sua existência. Kardec coloca aqui, como quer que seja, tenha o homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário somente no período pós-diluviano começou a esboçar-se. Porque a corrente filosófica, científica, que, através de alguns achados de primata antes do dilúvio universal, uns querem crer que já existia o homem na sua forma de pensar em alguma parte social, mas outra parte já diz que o homem efetivamente apareceu já após o dilúvio universal, esse dilúvio que efetivamente terminou ou exterminou com toda a Terra, exterminou com a Terra não, com a vida. Posteriormente, nós vamos adentrar nos próprios, no próximo estudo, teorias sobre a formação da Terra. Aí nós vamos falar da projeção, da teoria da densação, da incrustação, da alma da Terra, porque tinha teorias em que cientista, à época, falava que a Terra era como o pulsar de um pulmão, de um coração, latejar, ela respira, a Terra tem alma. Então, vamos falar dessas teorias. São importantes essas teorias? São importantes para a gente de uma certa forma aquilatar e averiguar o que somos atualmente. Meus irmãos, e sendo assim, o que propusemos no banner, nós finalizamos. Há algum irmão, algum amigo que gostaria de acrescentar, de fazer alguma colocação relativamente a essa formação da Terra, a esse assunto? Ou mesmo algum questionamento? Parece que não tem, né? E se não tiver, nós passaríamos... Tudo aí está ok, né, Eduardo? Se não tiver questionamento, é sobre o Big Bang, que ainda não está na mídia. Muito obrigado, fraterno. Ô Simba, você podia fazer uma pesquisa? Uma pesquisa para nós? E nós vamos entrar, e eu vou ter que passar da próxima vez, já está até... Eu já mandei a grade de programação. Nós vamos falar sobre a teoria da formação da Terra, né? Teoria da projeção, teoria da condensação. Você poderia preparar dentro dessa área aí, e você falasse para nós uns 15 ou 20 minutos? Muito bem, muito bem. Se você, inclusive, quiser falar agora, tudo bem, mas se você quiser deixar para o próximo estudo da Gênera, eu, o grupo e a espiritualidade ficaríamos satisfeitos. hoje, você falaria rapidamente? Ah, ótimo, deixa eu ver, ótimo. Então, estou passando o microfone a você. O que eu quero dizer é o Big Bang. E, como disse o Décio, ele poderia programar esse estudo porque aí eu desenvolveria ele melhor. Eu só queria dizer o seguinte, o que eles descobriram é que o Big Bang nada mais é do que um buraco negro e que existem dois campos. O negro, que é o nosso lado, e o branco, que é o lado que eles chamam de mundo paralelo. Mas isso, para explicar, seria oportunamente, eu só estou querendo antecipar para vocês saberem que existe um novo estudo, estudo esse que acaba com a teoria de que Deus criou o cosmos. Eu não estou defendendo nada, pelo amor de Deus, eu não estou acusando Deus e defendendo Deus. Eu estou contando que é um estudo e eu poderia fazer essa exposição um pouco mais longa na oportunidade de o Décio programar. Nós estamos estudando esse assunto nas quartas-feiras, lá na sala de ciência espírita, de noite. Mas, de qualquer forma, muita gente que frequenta de tarde aqui não vai de noite lá. Por isso, seria importante apenas passar para vocês o que eles estão, digamos assim, pesquisando. É ciência pura, não tem um cúlio, digamos, religioso. Só que, como se trata exatamente do assunto que Kardec traz também na Gênesis, e que, curiosamente, não contraria Kardec. Isso aqui é importante. Eu poderia, então, com mais calma, contar para vocês o que é que eles estão dizendo a respeito da formação do universo. Aí fica a critério do Décio. Está certo, Décio? É isso que eu queria dizer. Bem, posso entregar para... Posso passar a critério a você. Ok, Sim, então vamos fazer o seguinte. Eu já estou... Já tenho a programação e o próximo estudo da Gênesis, e eu vou entrar antecipadamente em contato com você. Eu farei, ou outra pessoa que se propôs, pode fazer o estudo lá programado, e você vai entrar nesses 15 ou 20 minutos, ou se você precisar de um tempo maior, não teria problema, e você nos passaria isso. Eu vou... Eu vou... Eu vou entrar em contato contigo e vai dar tudo certo. Gente, então, em sendo assim, eu... Nós passaríamos ao final dos nossos estudos. E eu gostaria que, novamente, um voluntário fizesse a nossa prece. eu vou... Antes de voluntário, eu vou só falar o nome de duas pessoas aqui. O meu amigo Braz e minha amiga fraterna. Eu gostaria que você, um de vocês dois, ou se não, um qualquer aí, fizesse a nossa prece final. Quem poderia fazer a nossa prece? Meu amigo Braz, minha amiga fraterna, nossos colaboradores aí. ótimo, minha amiga. E fraterna, fraterna, ministrou um estudo muito bom para nós. Ela falou duas vezes já na nossa sala. Uma vez, ela falou de casas mal-assombradas, muito embora, ela até falou, olha, eu não gosto muito de assombração não, dessa. E ela fez um estudo muito bom de casas mal-assombradas e, posteriormente, ela fez um estudo sobre felicidade. E eu mandei, fraterna, eu gostaria até que você olhasse a grade de, a grade lá da nossa programação, se você poderia, dentro de algum daqueles temas lá, fazer. Mas se você, dentro dos temas lá, consignado, você não quiser, pode escolher. E isso, meus irmãos, qualquer um de vocês aqui, porque a nossa sala, ela não é fechada, ela não é engessada. não é minha sala, não é a sala do Acerfall, é nossa sala. E a gente fica muito satisfeito quando tem pluralidade de pessoas também ajudando-nos, né? Eu estou descendo. Muita luz e paz a todos. Um beijo no centro de vossos corações. Boa tarde. Que tudo esteja na paz com vocês todos. E que eu esteja sendo ouvido ouvido? O som está ok? Na paz? Tirando o décio, eu realmente cheguei a colocar aí na sala, que infelizmente eu não sei nada. Estou chegando à conclusão de que nada sei sem querer plagiar ninguém. É que na verdade, o que vocês estão passando aí são coisas que eu absolutamente ignoro. Estou curiosa de saber. Tanto que o Silvio disse a respeito dessa sala, porque realmente a noite para mim fica meio complicado. Eu gostaria muito, muito mesmo de saber mais sobre o Big Bang e outras tantas coisas que vocês estão colocando. Ah, você sabe sim, Eduardo, deixa disso. Decorou, né? Falar sério. E realmente eu fico feliz por ter uma sala onde a gente possa aprender mais, porque é importante sabermos, conhecermos quem somos na realidade e como tudo começou. Porque existe muita fantasia a respeito disso. E são coisas que nossos avós diziam que passaram para nossos pais e nossos pais passaram para nós e nós continuamos passando pelos nossos filhos e assim vamos. E não são realmente a realidade das coisas. E como existem décios aqui na sala que se propõem a estudar coisas tão complicadas como essa, que para mim é, né? Porque não sei se é porque eu sou psicóloga, para mim fica mais fácil fica mais fácil a parte filosófica do que a parte que vocês estudam que é física. A parte de física para mim fica um pouco mais complicado. Mas não que eu não queira saber, quero sim. Quero ir muito. E agradeço a vocês de montão realmente por vocês existirem, por saberem, por colocarem aqui para nós o que vocês sabem, do que vocês conhecem, do que vocês estudam. E assim nós vamos crescendo juntos, não é isso? Meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, meu Mestre, todos os nossos guias aqui presentes, nossos irmãos desencarnados que aqui vieram, todos vocês que aqui estão. Vamos agradecer muito a todos que nos dão condições de termos um aparelho como este em casa e termos uma casa e sermos felizes. Eu tenho que repetir o caso da felicidade. Beijo, Pazão. Muita paz, meu irmão. Eu vou agora, meus irmãos, colocar uma música de encerramento e sintam abraçados e beijados. Muita paz, muito obrigado, agradecemos a espiritualidade dos dois planos. Um beijo em vossos corações. Eu vou pôr uma música aqui mesmo. E vejo através dos olhos meus a emoção que sinto em estar aqui. Quero estar assim pra sempre. e aí e aí e aí